Bom, galera, o bug da seringa infinita retornou à Warzone. Para quem não sabe, esse bug consiste em você ter aquela seringa de adrenalina para se curar infinita ou granada infinita. Mas a galera geralmente usa a seringa para abusar desse bug. E eu encontrei, eu estava junto com meus amigos na última segunda-feira na live. Nessa haideira a gente encontrou um trio que estava utilizando esse bug. Eles ficaram escondidos, óbvio, dentro do gás. E no final a gente acabou morrendo para a última safe porque não tinha o que fazer. Eles ficaram se curando, se curando, se curando dentro do gás até a gente morrer. Depois que a gente morreu, que foi para a tela lá da animação, lá de final de partida, eles vieram ainda zoar no VoIP. Não eram brasileiros, eu não sei se eram chilenos ou argentinos, mas falavam em espanhol. Eu vou deixar o link, o link não, o nick deles aí no final da play. Assistam o vídeo, vocês vão ver. Denunciem se tiver como denunciar. Mano, não incentive o uso desse bug, que isso é o tipo de bug que faz o pessoal parar de jogar e faz um jogo morrer. Então eu espero que eles consertem o mais rápido possível. Fiquem com o vídeo aí. Tamo junto. E o do prédio, será que era esse? Acho que era esse. Estava de azul o outro também? Aham. Ah, então era ele. Sutei já. Eita porra, estão do lado mesmo já. Tem um splitado, hein, para a esquerda. Olha, está aqui já. Derrubei. Já pega ele, esse vagabundo não passou já. Derrubei outro. Nós, outro aí, papa. Morreu. Aqui em cima. Aqui em cima. Tem outro time aqui. Outro time na concessionária. Vi. Outro time chegando mesmo. Quebrou esse. Dois times. Quebrinho. Joga o ataque. Joga o ataque. Joga o ataque. Joga o ataque. Sim. Quebrou o vidro, velho. Acho que pulou, hein. Eu acho que ele pulou esse cara. Vazou. Vazou. Tira a cara, velho. Acho que ele desceu, mano. Ah, vi. Pulou, pulou, pulou. Parece que você não esperava, né? Não, gente. Morreu antes. Morreu aqui com o outro. Desse leite. Acho que ele pegou aqui. Ai, tem cara aqui comigo. Fundo aqui, ó. Não tem granada, velho. Eu vou pegar o fundo. Eu vou pegar o fundo aqui. Não, fica calado. Tá aqui, tá aqui, ó. Pelo jeito. Pelo jeito, tá sozinho. Dropei, dropei. Nas costas, não, porra. Vou pegar o carro aqui, ó. Tomar atenção. Duas caixas que ele pegou o loot, viu? É, ele deve estar bom cadastro aí, velho. Aqui comigo, ó. Comigo. Entra no prédio. Dois caras. Deroubei um, cai pro outro. Tá servendo na escada aqui, ó. Vai finalizar. Tô aqui já. Tá na escada aí, ó. Deroubei um. Reviveu agora. Acabou de rever. Embaixo. Subiu? Subiu. Aproveita que não tá na bosta, velho. Deroubei um. Boa. Nice. Vamos lá, vamos lá. Cadê minha frente? Ah! Para não, pô. Para não, pô. Vem, vem. Foi mal. Ah, não. Marquei. Ao vivo. Um salve pelo jeito. Só o carai, tem mais. Dois, três. Batei um. Tropa, 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 tropa. Aqui, ó. Vai reviver o amigo agora. Dá uma puta. Tem vaga. E aí. Essa é a minha última. Eu tô saindo depois dessa também. O espalho vai continuar. Cabe mesmo. Roubei um. Certo. Ele vai ser desesperado pra salvar o amigo. Vai na esquina aí, na esquina aí. Tem mais de mim. Você viveu, velho. Eu roubei. Ah, ele jogou com o Sam e fodeu, velho. Mais um. Outra atrás aqui, ó. Me finalizando. Subiu do prédio dos Nils. Tem que vazar aqui, papo. Ah, tá certo. Tem que investir mesmo. Tá, papo. Longe, hein? Caralho. Só corre, velho. Acabou de paraquedar. Ai, morri. Morri pra caralho. Vindo no meio da aberta aqui, caís. Tchau, tchau. Comigo. Ah, morri muito, velho. Ah, mano. O Dano, o cara daí pegou arma e tá atirando em mim, velho. Morri, velho. Pro gás. Eu matei o cara aqui. Tem um fora ainda. Mais um. Puta, que pariu, mano. Morri pro gás. Olha a tática, filho da puta. Ah! Ah! Tem alguém com 20 aí, velho. Meu Deus, velho. Quase que eu não saio ao vivo desse gás maldito, velho. Tem cara lá em cima, lá. Tô vendo, lá no morro lá. Calma, atira. Tem ataque. Derruba um e joga ataque. Cuidado com o do telhado, hein, mano. RBB pra reabastecir. Inimigo marcado. Inimigo marcado. Pode tirar? Vai, 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 vai. Mano, uma atira desses aí. Quebrei um. Quebrei um. Ataque, joguei ataque. Quebrei outro. Foi. Tudo de fad. Tudo de fad. Tudo de fad. Vem na casa? Vem aqui comigo aí. Certo. Próximo, na frente. Derrubei. Ai, tomei de cima, velho. Cima do morro. Ah, tomei de cima do morro, velho. Cima do morro. Cima do morro. Ah, vai tomar no cone. Esse cara tá jogando, vai. Vazul, vazul. Três caras, velho. São uns cagatão, velho. Aqui pra frente, aqui, ó. Putz, não dá nem pra marcar. Eu tô no Gulag, velho. Marca aí pra ele ter uma direção, velho. É, é. Cuidado, papo. Se prepara. Já deve estar atirando nele, já, né? Escuta, soldado. Ganha aqui e você volta pra linha de brecha. Até pareceu cara de zumbi, amanhã. Tá lá em cima, velho. Na sua frente. Tem cara aqui? Aí, acho que não. Tem nem ó, ele tá. Nossa. Você viu, 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 descendo? São 30 aí, já. Passei, velho. Eles estavam aqui, ó. Vou marcar. Tô descendo, tô descendo aqui já. É, isso, isso. Eles já estão aqui. Aqui, ó. Errubei um. Ai, vou cair. Tem macra aqui dentro. Ai, ó. Tiraram ele. Em cima aí. Analisei um. Eu tinha que botar no meu loot. Eu tinha aqui já. Ah, não. É você. Tem seis times ainda, velho. Tudo aqui em cima. Tô descontando tudo, velho. Aqui, ó. Pinguei um. Pinguei um. Eu vou matar. Eu vou matar. Eu roubei um. Nossa. Tomou de quem aí, Fábio? Em cima, em cima, em cima. Em cima da montanha. Consegue vir? Vou mais pra trás do shield. Ah, vejo. Lá pra esquerda. Lá pra esquerda. Quebrei. Quebrei o shield. Derrubei. Ai, tomei de mais outro. Tô vendo. Tô vendo. Passei. Valeu. O bagulho tá sim, isso, essa daqui, velho. Quatro times ainda. Descendo aqui, descendo a ponte. Descendo a ponte aqui, ó. Cobrei um. Putz. Desceu em visão, velho. Vai, eu não usei. O outro não caiu. Aqui, 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 aqui. É azul. Derrubou? Não. Mano, ele tá bem de boa aí, velho. E o do laranja, foi? Foi. Certo. Eu tenho... Vocês querem munição? Eu plate. Tô safe, tô safe. Eu tenho plate. Foi pra nós, agora? Você pode chegar aí, não. Olha lá. Foi? Foi. Tô de boa, mano. Faz a boa. Tem quatro times. Nós tá em três. Os outros tá picados. Pode escutar. Comprar plate. Cuidado com as costas de vocês, mano. Vocês tavam onde eu pei prancha? Na esquerda ali? Não aberto? Eu era caçada? Nem reparei, velho. Aqui, ó. Combinei. Ataque, nóis. Finalizei. Que puta. Deitei. Nice. Nem chegou, velho. Eliminei já. Mano, tá tudo... Tem as costas de vocês, velho. Cuidado aí. Não, as costas... Os costas não tem como, velho. Os costas não tem como. Peguei caixa de munição aqui, velho. Marquei o equipamento. Não é possível, mano. Opa. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Seguindo. Tira aqui. Tá aqui atrás, azul. Ah, ele fechou pros caras. Aí, pudeu muito. Mas eles já estão aqui com a gente, já. Vai subindo, virão. Matei aqui. É a cara de caramba. Em cima da ponte? Em cima da ponte, tá lá? Não. Nós tivemos no prêmio, velho. É a nós contra dois, né? Eles são full direita aí, quer apostar? Full direita, né? Calma. Mano, não tem como ele estar aqui do lado. Porque não tinha ninguém. Aqui na árvore comigo, ó. Não, não, não. Chequearam. Vinha um negócio preto, chegaram cá. Caralho, esse cara é muito ninja, velho. Não tem como, ele está vivo. Tá bugado, ele tá porra. Ele tá bugado. Ah, eles estão fazendo o bug da seringa, velho. Certeza, velho. O bug é esse, velho. Você não viu, não? O bug da seringa lá, o cara fica se revivendo? Se curando, andando gás. Mano, certeza que eles estão dentro do gás, velho. Fica só vendo. Ah, não, velho. É isso mesmo, velho. Só observa. Olha pra ele. Mas e aí, eles vão ficar figo lá até... É, eles vão se curar até... Se a gente morrer, eu gasto o chão. Nossa, meu Deus, velho. Não tem que ter que tuplei, não, velho. Nossa, velho. Meu Deus, é uns lixo mesmo lá. Tenta achar eles. Tenta achar eles. Estão no gás. Ele deve estar escondido, velho. É longe pra caralho, né, velho. Pode andar? Saca porra. Vai andando, vai andando. Ah, nunca vi não. Agora vai fechar a total, velho. Meu Deus, mano. Vai perder por causa do burro ridículo, velho. Dois retardados, mano. Fuzendo, velho. Ah, não. Não é pra ir dormir com uma dessa, não, velho. Tô com um ataque aqui, velho. Futa aí, um, dois. Ah, entendeu, mano. Joga nas casas ali. Joga nas casas ali. Joga nas casas ali, mano. Ataque aí, gente. Temos a caminho. Quer ver, ó. Vamos ver. O pior que nem vai mostrar. Bacana, é? Ah, ele tá suando, velho. Tô falando, pô. Aí, ó. Um nóia desse aí, acha bonito fazer isso. Caralho, velho. Vou quitar, vou quitar. Ah, não. Vou xingar muito ele. Não, não. Não, não. Não vou xingar muito ele. Esse é arrombado. Filho de uma quenga do caralho. São muito lixo, né, velho? É isso, velho. É isso, velho. Olha isso, guys. Olha isso. Pior que não dá nem pra ver. Vamos ver. A foto vai assistir aí pra ver. Não dá, velho. Ah, o cara é muito nerd, né? Olha lá, a zoada do Levi-A, Levi-A-F, mal, mal. Fudeu. Como pode ser tão nerd? Denunciar o jogador. Será que denuncia eles? Vai ter x, só. Aí, ó. Intrapassa. Só denunciar. Com priorismo pra Adulento. Acho que é portuguesa. Se bem que isso aí é bug, né? Não dá nem pra... Ah, joga muito, hein, filhão. Ah, joga muito, hein, filhão. Caralho. Pende a gente pra ganhar essas arrombadas. Matei um boneco e ganhei. Bom pro seu clã, hein, velho. Cês são uma vergonha. Nossa, é boludo ainda, lixo. Só podia ser. Tchau. Tchau. Tchau.